Nina do céu, que cara feia, mulher. Vai passar a maquiagem pra usar com essa roupa de oncinha hoje. Eu peguei aqui a fita crepe, que eu não vivo sem ela, né? E eu colei aqui nas pelancas. Ó, cuidado pra você não colocar dentro dos olhos, tá, amiga? Aí, coloquei aqui, né? Nossa, coloquei demais aqui, não tô nem enxergando. Eu já não enxergo de perto, né? Mas tá bom. Eu peguei um marrom dourado, tá? E eu passei aqui na pálpebra. Se você tiver a pálpebra caída, amiga, coloca um pouquinho mais pra cima, ó. Porque senão não vai aparecer, vai sumir tudo, né? Agora tá aparecendo, né? Porque a pálpebra minha já tá pelancuda, mas tá bom. Vamos lá, continua aí. Aí, eu peguei, eu pego um pincel chanfrado, fofinho, e vou colocar um marrom mais escuro. Esse marrom aí, nossa, a mesma maquiagem tá tudo detonada. E eu passo aqui no cantinho, assim, embaixo, pra formar tipo quase um gatinho. Mas não é um gatinho, não, viu? O gatinho tá longe de ser isso aqui. Mas tá bom. Aí, vão passando, passando um pouquinho mais pra cima. Eu acho que eu até passei mais de um lado que do outro, mas tá bom. É melhor passar a maquiagem assim do que ficar sem nada na cara, né, amiga? Pra passar o dia. Então, aí, eu fui acertando aqui, acertando. Depois eu peguei um marrom mais clarinho, com um pincelzinho de esfumar. E eu esfumei pra cima, assim, pra tirar a marcação, ó. Olha que bonito que vai ficando, né? E eu nem sei me maquiar. É porque eu sempre faço a maquiagem, vocês gostam, né? Cuidado pra não arrancar as pedancas, a hora que você arrancar isso aí, hein, amiga? Eu não passei nada no rosto, nenhuma base ainda. Tô branca, parecendo uma mandioca descascada. Peguei, passei aí um cajal preto, um rímel, pra dar uma corzinha aí nos cílios, porque as pestana é branca também, né? Peguei um marrom, passei embaixo aqui pra selar o lápis, pra ele não escorrer. E aí, amiga, eu peguei, olha, um negócio pra passar aqui na sobrancelha aqui, pra deixar mais escurinha, porque a minha tá toda cagada. Peguei um batom vermelho, porque eu estava de rosa e rosa não combina com oncinha. O vermelho que combina com oncinha. Aí eu peguei um pó aqui com filtro solar e passei, tá? Não passei base nenhuma, não, tá? Acho que fica melhor se eu passar base, né? Porque eu tô muito branca. Olha as olheiras. Ah, não, amiga, vai passar a base dessa cara urgente. Gostaram? Um beijo e até o meu próximo vídeo.